Música E na vida sua até me rir Eu não era o meu feliz Eu só era o meu lado E depois eu faleci Sarada criouro Sarada criouro Sarada criouro Sarada criouro Sarada criouro Ei, seu cabelo é empolado Você não é isso não Você tem sempre que enganar Porque essa é sua tradição Sarada, Sarada, Sarada Sarada criouro Ei, Sarada criouro Sarada criouro Sarada criouro Ei, Sarada, Sarada, Sarada Ei, Sarada criouro Sarada, 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 Sarada Sarada criouro Sarada criouro Sarada criouro Sarada criouro Sarada criouro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.